Oi pessoas lindas e maravilhosas aqui no meu canal, gente tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, como vocês viram no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu fui para o BH queridos com a minha família e foi muito legal, eu postei um vlog para vocês lá, então se vocês não viram, corram lá para vocês verem, provavelmente eu postei um vídeo que eu fui para o BH antes desse vídeo que eu vou postar para vocês, talvez amanhã ou depois amanhã, ainda não sei. Então é isso, meus amores, eu tinha que vir gravar esse vídeo para vocês, porque eu acho que eu fico bem em falta com vocês, então é isso, então bora para o vídeo. Se você é de BH, região de Minas Gerais e blá blá blá, sabe que o Oiapoque é do estilo 25 de março, que você vai lá queridos com 10 reais e compra um monte de coisa, mentira? Mas no Oiapoque você encontra de tudo, gente, você encontra até capinha de celular, olha só a capinha que eu comprei no Oiapoque para o meu celular novo, e essa capinha, gente, ó, tem essa orelhinha, que essa orelhinha aqui é tipo um apoio, que aí eu posso pôr o celular assim, se você quiser assistir vídeo, dá para me segurar, tirar selfies, dá para eu colocar a mão assim, e ficar tipo blogueirinha, pois é, adorei isso aqui, Eu paguei 20 reais, era 25, só que o moço fez por 20 reais, porque quem chora na bomba não leva nada, né, entendeu, então você tem que levar as lábias, e falando de celular novo, que eu falei com vocês no vídeo, do vídeo lá anterior, eu ganhei, eu ganhei o celular da minha mãe, Que foi esse celular aqui, que é o que eu estou gravando, mas eu ganhei o Moto G6 Play, mentira, mentira, é verdade, é verdade, gente, eu ganhei o celular, o Moto G6 Play, que a minha mãe e meu pai me deram, muito obrigada, mãe, pai, amo vocês, no fundo do meu coração, Ai, gente, olha, meu carregador que tem aqui, eu ainda nem usei, porque eu estou usando do antigo celular, meu antigo celular, está ali, porque eu ainda não me desapeguei dele, está ali, não sei o que eu vou fazer ainda com ele, mas, tadinho, está ali, fiquei quase dois anos com ele, e aí minha mãe e meu pai me deram isso aqui, porque eles viram que eu estava precisando realmente, Até porque é a causa do canal também, gente, está precisando melhorar os conteúdos aqui do canal, e com esse celular vai me ajudar muito, porque, por exemplo, agora, a gente são quase oito horas na noite, eu estou gravando um vídeo para vocês, se fosse com o celular, não teria como, então, por isso que a qualidade está um pouquinho melhor, gente, é por causa do celular novo, tá? E, o que? Mas, ah, tá, esse celular, minha mãe não comprou no Iapoc, não, esse celular ela comprou em Molevade, não sei onde, mas se vocês quiserem rever, se quiserem que eu fale tudo sobre o meu celular, eu venho aqui, gravo para vocês, e, gente, ainda lá em BH, eu fui na loja As Redes e comprei isso daqui, que é o shampoo e o condicionador, o shampoo e o condicionador, eu paguei R$14,99, Tá, queridos, R$14,99, e eu apaixonei, fiquei apaixonada nessa embalagem, acho que foi mais embalagem por falar que é de Panthenol, porque tudo que tem Panthenol, de Panthenol, de Panthol, hidrata o cabelo pra caramba, desculpa a palavra, mas é isso aí, eu comprei porque eu quero testar para o meu cabelo, se vocês quiserem resenha, comentem aqui também, porque eu faço tudo o que vocês querem, né, gente, eu faço tudo, gente, eu sou uma pessoa que, tipo, muito, muito flexível, porque eu faço tudo o que vocês querem, tudo o que vocês pedirem, eu faço, porque vocês são meus amores, o fundo do meu coração, gente, eu amo muito vocês, e, gente, agora eu vou contar para vocês, né, o que tá aí no título do vídeo, se eu estou ganhando dinheiro com o YouTube, queridos, sim, eu estou ganhando dinheiro com o YouTube, beijos, amores, assistam os anúncios até o fim, olá, assistam, comentam, dê like pro YouTube, também que vocês estão gostando dos meus vídeos, continue acompanhando, quem sabe daqui a um ano, daqui a dois, eu ganho meu primeiro salário no YouTube, quem sabe, quem sabe, é claro que eu não faço vídeo para poder ganhar dinheiro, né, gente, porque, tipo assim, quem me acompanha desde o início sabe que tem um ano que eu tô com o canal, e só depois de um ano, gente, que eu consegui monetizar os meus vídeos, tanto que o meu vídeo que tem 166 mil visualizações aqui no canal, que é o vídeo de ajuda intermitente, ele não foi monetizado, eu não recebi, tipo, um nada por ele, e ele tá com muitas visualizações, muitas curtidas, ele repercutiu muito, eu não recebi never centavos, nem vou receber never centavos por ele, e é isso aí, tô feliz, tô feliz, feliz, porque eu tô aqui com vocês, inovando com vocês, então se vocês querem ainda ver eu sendo blogueirinha, sendo blogueira, e recebendo recebidão, recebidos, se bem que eu já recebi uma cinta lá na Inglaterra, que foi a Delise que me viu, o Delise, um beijo se vocês assistiram esse vídeo, mas eu ainda quero receber muitos recebidos, recebidinhos, fazer parcerias e parcerias, e parceirãos, né, e ir lá nos coquetéis lá de esbongreiras, tô brincando, gente, mas quem sabe um dia, né, vou contar pra vocês agora, que muita gente tá perguntando, se eu ainda estou noiva, se eu estou namorando, ai, cadê eu sou noiva, cadê eu sou namorado? Sim, gente, eu ainda tô noiva, eu ainda tô namorando, não uso aliança, mas eu uso, assim, de vez em quando, gente, essa marca aqui é de luva, porque eu tava trabalhando, aí causa do pó da luva, e fica esse negócio aqui, eu ainda sou noiva, então, eu não, não é porque eu tô morando sozinha que eu separei, que eu terminei, né, porque eu nunca fui casada, não casei ainda, tô solteira, namoro, quer dizer, tô noiva, mas eu ainda não casei, então é por isso que eu moro só eu, só eu, sozinha, porque pra eu morar com uma pessoa, eu tenho que estar casada com ela, se eu morar com meu noivo, com meu namorado, eu tenho que me casar com ele, tudo bonitinho, como Deus quer, e Deus quer, e a minha família e os meus pais também querem, então é isso, meus amores, se vocês quiserem que eu respondo mais algumas dúvidas de vocês, comenta aqui embaixo, ah, gente, teve gente que comentou no meu vídeo, tem muita dúvida de onde eu moro, gente, deixa eu explicar pra vocês, eu sou de João Alevade, atualmente eu moro em Itamira, e às vezes eu vou pra Vitória, Espírito Santo, porque meu noivo é de lá, entendeu? BH eu fui porque o meu irmão mora em BH, Santa Bárbara, às vezes tem vlog no canal também que eu fui em Santa Bárbara, Santa Bárbara é onde meu avô mora, então às vezes vocês vão ver, ah, em vlog aqui, vlog lá, e pá, e tal, porque eu tenho família que mora em um lugar, meu noivo mora em outro lugar, eu moro em outro lugar, meus pais moram em outro, meu avô mora em outro, e é por isso que tem essa baguncinha aí, mas aos pouquinhos vocês vão se entendendo e me entendendo, e vão, né, ficar aqui comigo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, beijo e beijo!